Oi! Cheguei imitando o Silvio Santo. Mas o que não pode ter imitação é o Frigidieter. Porque o Frigidieter não há luz apagada. Vamos gravar de novo. Dá pega daqui então. Bom, como eu ia dizendo, o Frigidieter não pode ter imitação. Por isso é que eu recomendo. Eu tenho na minha casa lá e sempre preparo pratos saborosíssimos com a marca que é qualidade, Aldeia. Aldeia está oferecendo para você o Frigidieter. Você coloca um pouco de água aqui, coloca esta grelha aqui e você coloca os alimentos, prepara os alimentos aqui. Liga na tomada elétrica. Claro, se você tiver dinheiro para pagar a conta da luz, que está um absurdo, não é? Dona Copel, faz favor. Aliás, como falta a luz na minha casa lá? Bárbara, volta e meia está faltando luz lá. Um horror. Comida estragando, geladeira, tudo. Mas, enfim, se você tiver dinheiro para pagar a conta de luz e se a Dona Copel estiver fornecendo energia elétrica para você, você só liga lá na tomada e prepara alimentos saborosos, sem muita gordura, sem muito colesterol. Faz muito bem para a saúde. Este produto eu anuncio porque eu garanto, é um produto de altíssima qualidade. Altíssima qualidade mesmo. tem a garantia de aldeia e que você, na compra do seu frigideiro, você ganha esta fita de vídeo que nunca está aqui na mesa. Sempre tem que sair de cena para mostrar a fita que você ganha e além da fita que você ganha, você ganha ainda o tubo injetor de carne. Mas cuidado, esse tubo injetor é para ingerir na carne. Não serve para outras utilidades aí. Você que tem más intenções, não vá usando, está certo? É um injetor de carne que você ganha como brinde na compra do seu frigideiro. Como é que você faz para adquirir? Eu falo já. Você adquiriu o seu frigideiro. Nossa, a minha lenda de contato hoje está horrível, mas eu vou tentar ler. Basta você ligar para esse número que está aí aparecendo no seu vídeo e pagar duas parcelinhas de R$29,00. Com essas duas parcelinhas de R$29,00, que não vai pesar muito no seu bolso. Se você considerar que é a longo prazo, você vai ter economia. Você vai ter economia, qualidade e alimentos gostosos. Alimentos que vão garantir a tua saúde. Está certo? Compre que você não vai se arrepender. Muito bem. Agora nós vamos sentar aqui e vamos fazer o comentário do programa de hoje. Mas você aí entregou. Ai, 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 ai. Mas esse ai é um ai de entregar mesmo, né? Eu estava fazendo um cruzeiro de navio nas minhas férias, né? E isso foi um motivo, um ai, um simples ai. Aliás, o comentário que eu fiz de um simples ai, mas foi um motivo para muita risada, muito tchagó. Agora eu vou disfarçar aqui e vou colocar esse relógio aqui, que eu tinha esquecido de colocar. E a produção já me colocou aqui para mim ficar mais bonito. Mas ninguém viu também, ninguém reparou, né? Que eu estou só de calção. calor nesse estúdio. Quando é que o seu Roberto Marinho vai se associar com o seu Silvio Santos e com o seu João Saad e com o seu Edir Macedo, né? Fazer uma vaquinha e comprar um ar-condicionado para colocar aqui. Vai ficar divino, né? Vai se acabar assim. Eles compram em série, né? Porque daí sai mais barato, né? Quer dizer, e se o seu governo não criar mais um imposto? Se criar, né? Quer dizer, bem que os megas empresários sempre dão um jeitinho de não pagar imposto, né? Porque quem paga imposto nesse país hoje em dia é pobre, né? Pobre paga. Aliás, diz que uma pesquisa que a pessoa que mais paga imposto é o seu Silvio Santos, né? E deve ser mesmo. O dinheiro que ele tem deve pagar muito imposto. O seu Silvio Santos pode ter mil defeitos, mas ele também ajuda muitas pessoas. E que ninguém toma conhecimento, né? E seguindo nesta mesma linha de raciocínio, é que eu vou fazer o meu comentário de hoje, né? Que é o seguinte, é sobre os salários da televisão. É muito complicado uma pessoa chegar na frente de uma câmera de televisão e falar do governo, falar mal do governo, falar mal do sistema, enfim. Quer seja ele municipal, estadual ou federal. Porque as pessoas vivem de patrocínio e o patrocínio, às vezes, é uma pessoa patrocina, mas eu te patrocino, te programa, você vai te falar isso, isso e isso. E a coisa vira política, vira partidária, né? E se você não falar aquilo, você não tem patrocínio. Se você não te patrocina, você não consegue se manter na televisão. Então as pessoas, às vezes, fazem certos comentários, né? Fazem certos comentários que não deveriam fazer, como o caso que eu estou comentando na semana da dona Ana Maria Praca, que foi muito infeliz na colocação dela lá a respeito de ser Fernando Henrique Cardoso. Eu, como eu não tenho papo na língua, eu, como eu não tenho, o meu rabinho não é preso com o rabinho dele, eu, como eu não tenho, o meu rabinho não é preso com o rabinho dele, eu, como eu não tenho, o meu rabinho não é preso com o rabinho dele, eu, como eu não tenho, o meu rabinho não é preso com o rabinho dele, eu, como eu não tenho, o meu rabinho não é preso com o rabinho dele, eu não tenho meu papo preso com ninguém sabe, eu não tenho meu papo preso com ninguém por isso que eu falo o que eu quero tá certo? eu falo o que eu quero na televisão e o patrocinador que quiser patrocinar meu programa patrocina, quem não quiser não patrocina vai perder seu tempo porque dá ibope porque dá ibope porque é um programa dá ibope falar hoje sobre o programa do seu ratinho seu ratinho é uma pessoa esperta uma pessoa inteligente e uma pessoa que tá virando um fenômeno não sei da onde pra mim não é fenômeno nenhum né porque o seu ratinho faz baçaria é um horror o programa dele é um horror o programa dele é um circo de horror apresenta pessoa fingindo de morta não caçando, apresenta galinha é uma baçaria e quem gosta de baçaria é um prato cheio né mas você tem que prestar atenção no outro lado da moeda no serviço social que ele presta tá prestem muita atenção porque ele faz o que muita gente nesse país não faz é claro, é verdade que ele faz um programa de ação social visando o poder político disso não resta dúvida mas ele faz ele dá muita coisa ele não tira é a dona Xênia Bieta tem um valor extraordinário que mulher fantástica que mulher inteligente que figura é uma peça rara que é pouco desvelheada e eu fiquei alarmado assustado quando ela disse que ela ganha menos que a metade do seu ET sabe aquele ET aquele que aparece no programa do Google sabe ele ganha menos ela ganha menos da metade que o ET tem a gente que não tem graça nenhuma aquilo sabe um cara bobagem um maníquo abobado um cara de garganta deve ser eleitor de Fernando Henrique Cardoso até porque eu nunca vi pela cara de trânsito que ele tem pela cara de idiota que ele tem realmente ele deve ser eleitor da fé da fé da fé da fé da fé da fé um abobado e o Google quando encarna uma coisa encarnou no CT que que eu não gosto de CT eu não gosto mas é saco pra aguentar ele leva um pé um chuta na canela um moço duro tem com ele uma carne de pescoço uma mala sem alça Deus o mesmo tá louco meu saiz meu camanto só de comentar ainda assiste ainda tem jeito que assiste um programa e ganha mais que a xeribia uma inteligência na televisão que dá que dá que dá que dá uma verdadeira lição de vida uma verdadeira lição um verdadeiro programa cultural que dá lição o meu salário também o meu salário também eu não sei nem me interessa se eu ganho mais se eu ganho menos não é essa questão agora um abobado um nanico retardado lá no programa ganha mais que a xeribia isso é uma vergonha isso é um absurdo isso não pode existir não pode existir na televisão brasileira tá nota 10 pra dar na xeribia não é zero pra assistir esse ET ainda que largou o programa da ratinha ainda pra ganhar mais dinheiro por causa de mais dinheiro pra dar uma retardada de imbecil fora mesmo saco eu fico eu fico eu não tenho rabo preso com quem tá e o meu vidro não é que nem tem mais essa quem gostou gostou quem não gostou que se dano que se dano mas vamos falar também agora por falar sem vergonha gente chaguar gente que não presta gente de baixa qualidade gente nota zero gente up gente 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 pra baixo mesmo né já que nós estamos seguindo nessa linha eu vou continuar com o meu comentário seguindo nesse raciocínio porque é o seguinte é domingo teve jogo eu quando nem sonhando nem que me pagassem pra ir num campo de futebol no Rio sabe eu nem saio de carro nem nem carro eu passo perto de um campo de futebol principalmente eu compro um dia que tem muito menos ainda quando no dia que tem jogo porque todo mundo fica louco porque fica aquele bando de retardados alienados né que o time perdeu fica louco perdeu o time perdeu fica louco então vamos lá embadem o gramado cercam o ônibus dos jogadores fazem um verdadeiro circo de horror que é aquilo que tem o menor espírito esportivo o menor espírito portivo não tem a menor consciência de que o jogo alguém tem que perder um tem que ganhar um perdeu um dia o time perde não não querem saber de perder só querem ganhar e o perdeu ficou louco ficou louco daí ficou louco e não percebem esses bandos alienados não percebem que o país está perdendo a cada dia com um governo inoperante com um governo melhor um governo que opera mas em benefício próprio que opera para salvar mega empresário para salvar uma minoria que detém o poder sabe meia dúzia de abutres que que dominam todo o capital do país então o governo trabalha a serviço desse ele trabalha a serviço do capital estrangeiro e enquanto isso o povo se ferrando o povo pagando mais de imposto de imposto o imposto que era provisório da virão definitivo que o posto que era para salvar a saúde o que na realidade não está indo para a saúde que está indo para servir para a campanha política para salvar banqueiro falido que está servindo para salvar os países dos testes de átrico está sendo desviado para satisfazer uma validade que passa a satisfazer um jogo político safado sujo e sem vergonha do seu Fernando Arrhen Henrique Cardoso e equipe então o povo cada dia está sendo mais derrotado aos direitos às conquistas da classe trabalhadora cada dia mais sofrendo cada dia mais tempo e ninguém fica louco eu quero ver esses bandos de retardado lá que quando o time pega eu não vejo eles lá não digo eles jogarem pedras depredarem o patrimônio público depredarem o palácio do governo eu não vejo eles lindos fazer protestos não vejo eles cercar o carro do governo que pode fazer esse tipo de protesto eu não vejo eles ficar atentos mas na situação do país situação política o time perdeu ficou louco eu não vejo eles ficarem loucos lá na frente do palácio do governo protestando pelas perdas trabalhistas que eles estão tendo pelas perdas trabalhistas que o pai que as pessoas que sustentam esses vagabundos quem trabalhar que está perdendo que está vendendo então eles ficam noitência leno eles acham que se derrubar se derrubar se desligar do time que está perdendo eles acham que eles estão satisfeitos que eles estão se vingando do país então por que que em vez de ir lá invadir gramado cercar o ônibus do jogador e ficarem loucos depredarem o patrimônio público por que eles não vão lá em frente do palácio do governo protestar contra a safadeza contra as injustiças sociais que acontecem nesse país por que eles não vão dedicar o tempo deles será que eles querem fazer paderna sem mais uma batida já que eles querem protestar por que eles não vão protestar contra o sistema o sistema público por que eles não vão fazer esse tipo de coisa lá por que eles acham que depredando que 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 brigando que depredando o patrimônio público acho que eles vão resolver alguma coisa esses bandos de alienados esses bandos de idiotas retardados eu não gosto cara desses torcedores famílios eu não gosto eu não gosto eu não gosto tá certo eu não gosto vamos lá fazer protestos lá em frente do palácio do Manápolis em frente do palácio do Iguaçu vamos 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 brigar vamos pelas perdas trabalhistas não vamos brigar porque o time perdeu não vamos brigar lá pra uma coisa mais ampla uma coisa mais mais consciente uma coisa que faça você crescer uma coisa que faça você ir pra frente você ser pessoa né agora se não já que nós somos alienados já que nós não estamos no meio inserido no contexto já que tudo é circo então vamos avacalhar de vez não é isso não vamos não vamos avacalhar em vez de avacalhar vamos protestar vamos brigar pelos seus direitos vamos brigar pelos direitos dos seus pais que sustentam vocês que muitas vezes sustentam vocês que muitas vezes dão dinheiro pra você ir lá no campo de futebol torcer pelo seu time tá vamos brigar por ele porque esses sim esses estão perdendo muito mais do que um time que perdeu o time perde porque tem que perder porque é um espírito esportivo porque é o esporte tá agora você que perde o teu emprego você que perde o teu salário isso você não pode isso você não briga isso você não vai lá no palácio do planalto brigar não você vai lá pro time porque o time perdeu quer dizer você tá perdendo muito mais na vida você tá perdendo moral você tá perdendo a sua dignidade você tá perdendo o seu emprego você tá perdendo o seu salário o seu salário você tá perdendo tudo que você luta a vida toda pra conquistar você tá perdendo tudo isso e você não se dá conta você se dá conta só quando o seu time é dentro do futebol perde daí você vai lá briga protesta quebra faz quebra quebra faz aquela voça porque só porque o time perdeu agora quando você tá perdendo muito mais na tua vida quando você tá perdendo a sua vergonha na cara isso você não vai lá protestar contra os responsáveis isso você não vai lá diante dos responsáveis brigar e protestar é pra isso que você tem que protestar seus bandos de alienados seus bandos de idiotas seus bandos de imbeciles canalhas sem vergonha vidas tortas gente nota zero moço doeu até meu coração que o bicho pega ah o bicho pega ah o bicho pega será que nós temos tem tempo ainda ou não acabou o tempo acabou o tempo acabou até semana que vem segunda-feira e pense no final de semana em tudo aquilo que eu disse durante a semana já chega tchau 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 Obrigado.